A ministra do Turismo, Marta Suplicy, divulgou uma nota se desculpando pelo que ela chamou de frase infeliz feita após o lançamento do Plano Nacional de Turismo. A declaração polêmica foi dada durante um questionamento sobre a crise nos aeroportos. Foi uma manhã de situações embaraçosas. A ministra Marta Suplicy participou ao lado do presidente Lula do lançamento do Plano Nacional do Turismo. Durante a entrevista, perguntada sobre as constantes filas e atrasos dos voos, Marta Suplicy deu um conselho, no mínimo, grosseiro, aos passageiros que amargam transtornos nos aeroportos do país com um apagão aéreo. Relaxa e goza, porque depois você esquece todos os transtornos. Já o presidente Lula, durante o discurso, culpou a imprensa por divulgar uma imagem negativa do Brasil. O que a gente vê de bonito na imprensa brasileira? Qual é a mensagem que nos provocam a viajar um final de semana? Não tem. Não tem. Se fala de Pernambuco, é morte. Se fala do Ceará, é morte. Se fala da Bahia, é morte. Se fala da outra, ou seja, as pessoas falam, peraí, eu não vou sair daqui não, vou ficar dentro de casa. E ainda olha a vecino ter uma freta para não ver uma bala perdida. E para encerrar a cerimônia, o presidente Lula se atrapalhou com um copo d'água e tomou um banho. E para encerrar a cerimônia, o presidente Lula se atrapalhou com um banho.